Isso, pia! A senhora não gostou dessa enga não, mãe? Não. Mostra aí pra suas amigas que enga é, que a senhora não gostou. Olha, diz aí. Não presta não. Hã? Essa enga aqui não presta, porque só o dinheiro tem. Foi, né? Mãe, eu pensei que a senhora ia gostar. Mas não tinha comprado, sabe o que era? Ah. Guaiaaba. Não tinha? Também não vi não. Guaiaaba, como é? Guaiaaba. Eu não vi também não, mãe. E mãe, pô, vai lá andar devagarzinho, pra ver se a senhora acha que eu não achei, não. Eu comprei. Eu comprei, foi pra cá. Essa demora foi conversando lá na casa da dona Maria. Olha aqui pra mim. É muito boa, mãe. Ela me deu até uma. A dona Maria comprou pra ela e disse, é muito boa, muito boa. É acendente, neném. É boa? É boa, é, irmã? É. É, bichão. E eu tô acendendo a neta e a carne. É, mãe. Mãe, eu comprei com tanto carinho. E essa não vai comer. Mas, olha... Eu tô desruindo. Não, mãe. Uma volta passou. Eu falo, vamos procurar outra, vamos. Bora lá. O negão disse que tem lá pra cima. E essa menina sacou que daí... ele não vai ficar aqui? Ele não ficar aqui? Não. Eu não.